Lá de trás Maravilha Cadê as putas? Achei Fechou? Achei Pegue, 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 pegue! Mata ele Essa agora eu estou conseguindo gravar Vamos lá Tu está com que metalhadora? Vamos ficar lá O que é ruim Não, não Eu queria saber a posição Ah, consegui pegar o carro Esse aqui Vem, vem, vem Vamos roxar ele e capturar Vai, tem uns snipes lá em cima Não vai pela pista Não vai pela pista não Tem um snipe aqui Está vendo ali, ali, ali na árvore Porra, você virou velho É, é, é o chão Fora da merda Eu consegui atirar ele Caraca, eu pensei que não ia dar Pega, pega o snipe dele Tem outro atirando aí, de algum lugar Vem, vem Vem, vem É, lá de trás Caraca, vem Caraca, puta Achei Pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Mata ele Pega a arma dele Aham Pega aquela M1, M2 É É, é a Carabina Eu peguei Caraca, tem outro Tem outro Sniper? É, sniper Tem outro Tá no meio desses matos aí Algum lugar atrás aí Sniper pra mim é tudo gay Na moral Tirando você Escondido no matinho Escondido no matinho atirando É, e deixando a gente correr pra cima Boa pra caralho O snipe tem que ir pra cima Tem que ficar O snipe é o defensor Ele tá por aqui Sai ele aqui Tchau Tchau Peguei a arma dele aí A dele é boa Mira eu acho Caraca, o tiro passou aqui na minha orelha Caraca Caraca Aqui tem a linha grossa fina que é boa Você falou? É, a linha fina que é boa A linha grossa não é boa A fina horizontal Ou a fina vertical A fina horizontal A fina horizontal Tem que ser as duas finas Olha essa Essa aqui é a horizontal é fina E a vertical é grossa Essa aqui é a rampa Mas por ser um rifle de curta distância Não importa Ele não dá tanta distância não Desculpe Tá na C3? Tô Tô indo por aí Tô indo por aí de caminhão Puta que pariu O cara tava me esperando sair da C3 Tem um cara aí? O cara me matou aquele sniper Será que é ele que tá atirando aqui? Por isso que eu vou roxar pra cima dele Vendo logo Ele matou outro Cadê esse maldito? É aquele cara Da que eu peguei aquela arma Você sabe onde ele tá? Não Achei Nossa velho Eu errei velho Eu errei Pelas costas Eu errei Dois metros do cara Não é possível Não é possível Eu atirei na cabeça do cara Vlad Não pegou não Esse jogo tá de sacanagem Nossa Meu Deus Essa cara Pena me rasgou agora É muito sinistra essa arma Ela de perto Pô Ela te rasga Pior do que a metodadora Eu acho que eu não acertei Ela tá tomando a C3 aqui É o cara de cara B Eu entrei Eu tô aqui dentro Eu matei o cara Um O cara matou o outro Peguei a carabina Ah Era você né Ele tomou na lata logo Batei de headshot Mas ele me deixou ferrado Eu não sei nem saber Você tá na outra porta Tá na porta de trás Bora Tem nego chegando ai, chegou de moto, vai entrar ai O sniper está camperando ali, como se novesse amanhã Esse sniper está jogando direito, ele está na defensiva Ele não deixa que ninguém chegue, matei dois hein, boa Os dois que te mataram, pegou a carabina aqui agora Conseguiu pegar a carabina? Eu nem usei a carabina Olha, tem o genérico que estava Eles saem entrando com tudo na porta e tomam bala nas costas Os dois foram pelas costas Ué, me suicidei como? Me suicidei sozinho F-11 se suicida? É Puta que pariu, vai tirar print F-12 F-12 Então, eu ia tirar print ali F-12, apertei o botão errado Aperto o suicida Acredito velho, não acredito Que vacilo Pegou o que? Caralho, agora eu fiquei deprimido Sacanagem O que você está fazendo com sua cabeça? F-12 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 Vou lá ajudar lá na B1 Se a gente perder B1 ferrou B1 onde? Tá doido? Lá do outro lado Vou só dar uma ajuda de cara lá Porra, já morri pro Snipe de novo Foda esses Snipe aí Do viado mesmo Não cabe jogar fica lá de longe tirando Do nosso time é ficar lançando banana Caraca, tem um Tigerzão aqui Boladão passando do meu lado Caraca, maluco Deles ou nós? Nossa Muito grande Eu não tinha visto de perto Por isso que o maluco entrou de tanque Caraca, a gente tá com menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Caraca, peguei uma carabina com um Scope Tem noção? Filha da puta Ah, caraca Tô escutando a moto dos carabinos 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 Pô, sério, os caras de M não dá não Tô encarando as carabinos Pra capturar a B3 Conseguiu não? Eu capturei Ah, conseguiu Só que o problema é que chegou mais 3 Estão na B1 e na B2 Nem como sair daqui Só tem eu aqui? Estão levando mais um comigo aqui Onde fez esse tiro? Tem cara aqui já Que carabina é essa? Ele brilhou os dois dentro do carro Não conseguiu nem pular Dane-se a B Estou só morrendo por causa da B1 Na verdade a B era mais fácil para a gente passar Uma B2 e3 já É, tem que ter... O cara correu da C3 É burro mano, os caras se mataram aqui Tem um sniper em cima da casa Tem que ter alguém lá Eu tentei ir, mas eu errei o pulo Quem jogou uma granada que matou dois? Foi você? Não, foi o Gun Sniper Não, os alemão se mataram ali Foi um animal do nosso time que jogou Me matou e matou outro A Sniper tá lá agora tomando Mirou na minha cara ali Quando eu ia mirar nele ele já me atirou Só tá ele lá Tem que chegar ali Tô me atirando aqui Esses caras são muito chatos de Sniper E aí Tá, me mirava E aí Agora tem que tão aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem Snipe pelas costas lá, na florestinha ali Ele quase me matou, por isso que eu corri Ah, não sei onde você tá, depende de onde você tá Tomar uma C3, ela ia desistir e correr Na C3, ele tá na floresta do lado de cá, da onde a gente vem A gente veio pelo rio ali, pelo lado esquerdo Eu vou colocar aqui atrás Tem dois caras de M1 de carabina lá na B3 Posso pegar a B3 Tô vendo onde tá o Snipe Cadê ele? Tá atrás da casa Não tô vendo Porra, ele tá aqui, na floresta Cadê esse cara, mano? É na floresta aqui, olha o triângulo ali Eu passei e não vi ele Ele tá esperando o negro passar pra ele atirar Pô, tem que pegar e achar esse cara, velho Achei Achou, você achou nada, não é onde eu tô falando não Tô falando que eu achei É nessa floresta É nessa floresta do lado de cá, olha Da onde a gente vem Nossa, mãe do céu Aí o M26 me matou Ah, matei o do Sniper do lado direito Não, tem um do lado esquerdo que tá enchendo o saco Vou rolar então Não tô achando essa praga Aqui, Vlad, tá por aqui ele Toda vez que eu passo aqui ele atira Vem pelas costas o tiro Ele vai tentar funkear a gente Cuidado Vai esperar de novo a gente dar as costas Pra ele matar Tá É que ele já não saiu daqui É Vou pegar o carro Ó, vindo ali pelo rio Vindo pelo rio ali ó Matou? Não, não, matei não Que isso Você morreu? Tomei Você morreu? Tomei Morri também, velho Nós dois, velho A porra da M26 Ah, maldita M1 Nasceu já? Já Nasceu onde? Passem Passaram Passem pete O gilho de bicho vai matar no X3 Esse gilho de bicho ele vai matar no X3 Lá Passem Ele tá lá na beira do rio Ele tá de M1 Que M1? Que que é isso? Carabina, não entra não, não entra não Não é eu não, é outro cara Caraca, ele me acertou atrás da árvore Ele morreu? Morreu, tava atrás da árvore, escondidinho Agora eu pego ele Nossa, ele entrou na casa Porra Porra, tem um tanque aqui atrás O cara matou ele aqui Agora que na sniper sou eu Não tem que ir lá atrás? Tem Como? Eu não sei Ele passou Nossa, filho da puta Chegou aqui e me matou Eu ganhei um pouco de dinheiro Eu morro mais que... Eu tô agora 7 barra 12 Ah, eu tô pior 5 barra 12 Tem que tá lá atrás ainda Tem que tá lá atrás ainda Tá Tão tomando? Não A gente tomou né Tomou Tomou Não Porra Tem um M26 lá do outro lado Camperando Não sei o nome de arma não M26 é o tanque O peixe Ele vai ficar camperando mesmo Desgramado Como é que está aqui? Tem um homem Toma, cozinão Toma, cozinão Isso aqui tá foda, tem 4 caras em cada tanque 2 caras em cada tanque e sobra para os outros defender Sim, ele só matou na infantaria Teve um cara que tava lá do outro lado, ele foi passar de moto e deu um tiro na hora que ele chegou na ponte Fala se eu tivesse com um escopo de longa distancia Fala sério, o cara já tá aqui nas minhas costas Onde? Flat Peak Sniper C3 B3 Parou de vir aquela chuva de carabina e agora tá vindo Sniper É por isso que eu entrei de Sniper, não tá dando não Acabar com os Sniper dele O que que adianta? Fez 5 capturas mas tá me dando um score miserável Que legal, solta contra a gente Eu faço o primeiro e não enxergo nada, do outro lado rio Caraca, escutei o tiro do cara Mas não sei de onde veio Vai ficar que nem um maluco rodando que nem um peru pra esquivar do tiro Contando que ele seja ruim Se ele for um cara bom na mira Por que que tem partido que é antiaérea fechadinha e outra... Toma filhote, na cabeça A gente vai ficar safado Aqui também tem Sniper Tem um tanque aqui Onde? Do lado de vocês tem Do lado de vocês tem Lá atrás, velho? Como? De onde ele saiu? Como é que esse tanque chegou aqui? Ele atravessou a ponte. Ele deu a volta na ponte. Tá doido? Você tem que passar na ponte aí? Ninguém fez nada? Não tem defesa. Se a gente não pegar 0, vamos perder essa. Cadê ele? Mataram. De quem? Tank. Não sei. Sei que o sniper estava me chateando e morreu. Ah não, ele está lá do outro lado. Ele não está aqui não. Está na floresta lá em cima. Agora ele está atirando em mim. Não consegui nem ficar com score positivo. Sacanagem. Mas valeu. Pelo menos essa foi boa. 50 segundos ainda. Não foi aquela maravilha que foi antes, mas foi legalzinho. Agora me explica como um cara que matou 7 e morreu 7, capturou 3 e fez um score de 870. . O cara capturou 3. E o cara capturou 3. E aí.